Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre transformações químicas. Transformar, bem pequeno na sua mente, mudança, não é isso? Quando eu falo de uma transformação química, é quando eu uno substâncias diferentes, quando eu faço ali uma mistura e eu formo um produto, um resultado diferente do inicial. O conteúdo, a essência, até a mesma, mas é uma reorganização e eu formo um produto diferente. Quando isso acontece, a gente fala que aconteceu uma reação química. Reação química é aí o acontecimento da transformação. Quando a gente acontece, quando acontece uma transformação química, a gente consegue representar uma transformação. E essa transformação, ela é representada por uma equação química. Equação, nada matemática, uma equação, uma forma de você organizar, de você visualizar o que está acontecendo. Olha uma representação bem lúdica, bem didática, de uma equação química. Na equação química, então, eu tenho a galera que vai reagir, é aquela galera que está inicialmente ali, as substâncias que estão inicialmente ali juntas e que, tenho aqui o meu A e o meu B, coisas diferentes. Eles unidos, quando eles foram unidos, ocorreu a reação e essa reação rolou a promoção de produtos diferentes. Então, eu tenho os reagentes, são quem vão passar pela transformação e eu tenho os produtos da reação, as novas substâncias que se formaram. Então, eu tinha A e B e aconteceu aí a formação de C e D. O que pode promover as reações químicas? Muitos casos. Pode ser mudança de temperatura, um calor, passagem de corrente elétrica, Às vezes, só o mecânico, algo que faz elas se chocarem, às vezes, só o fato de elas se encostarem na junção, já vai causar a reação química. Então, tem diferentes tipos de reação química e diferentes formas de promover, de estartar, iniciar uma reação química. Você entendeu, então, a equação? Eu tenho, então, os reagentes e eu tenho, então, os produtos. Eu vou exemplificar para você uma reação química super tranquila para você entender. Então, eu tenho aqui, deixa eu te mostrar, eu tenho aqui o meu bicarbonato de sódio. Seria aqui o meu reagente A. Ele tem a sua constituição química, ele tem sódio, ele tem carbono na sua estrutura. E eu tenho aqui o meu vinagre. O meu vinagre, que ele tem o ácido acético, então, ele tem o hidrogênio, ele tem o carbono, ele tem também um pouquinho de água misturada. Está aqui. Então, eu não te falei que podem ser diferentes motivos que promovem essa reação? Então, essa minha reação aqui vai ser uma reação apenas por junção. Eu estou juntando o meu A com o meu B, o meu reagente. Então, eu coloco aqui, coloco aqui um pouquinho, estou colocando, estou colocando. Repare, observe. Borbulhando, está borbulhando. Opa! O que está acontecendo aqui? Uma reação. Porque eu tinha o meu vinagre, eu tinha o meu ácido acético, ele reagiu com esse bicarbonato e o produto foi diferente. Eu tenho água aqui nesse produto, eu tenho, por exemplo, essas bolinhas de gás carbônico, eu tive produtos diferentes do que eu tinha, então, nos meus reagentes. Entendeu? Só por junção. Foi o meu caso aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Ele está assim. Tá, legal. Mas, deixa eu te simplificar agora aqui de uma forma com os átomos e as moléculas. Eu tenho aqui uma formação. Como é que eu posso formar uma molécula de água? Dá para criar uma molécula de água? Dá. Como é que eu faria isso? Eu pego, então, duas moléculas de hidrogênio, representadas aqui, então, H2, cada bolinha dessa é um hidrogênio. Então, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. H2O mais oxigênio, a molécula de oxigênio, O2, oxigênio com oxigênio. Quando eu uno numa condição específica, eu consigo produzir, então, duas moléculas de H2O. Olha a orelhinha do Mickey aí, que é a molécula de água. Reparou? Repare, então, que isso aqui é a minha equação química e repare. A equação química, ela tem algumas regras. Ela precisa estar balanceada ou equilibrada, ajustada. Como assim? Você reparou que eu tenho um numerozinho aqui? Esses numerozinhos eu chamo de coeficientes. Ele vai mostrar, ele vai indicar para você as quantidades envolvidas. E, se eu imagino, se eu coloco que aqui eu tenho 15 hidrogênios do outro lado, também tem que aparecer esses 15 hidrogênios. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não tem como desaparecer. Então, quando eu monto a minha equação, se eu disse para você que aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado de cá, se eu tenho 4 hidrogênios do lado dos reagentes, lá no meu produto, 2 vezes 2, eu também tenho que ter 4 hidrogênios. Ou seja, essa reação está balanceada. Existe uma área da química que é a estequiometria, que ela se ocupa de analisar e mostrar e calcular as proporções necessárias para formar substâncias numa reação química. Então, você entendeu que a reação química tem que estar balanceada, que ela tem que estar ajustada, equilibrada, de uma forma coerente? Entendeu, né? E aí, você assim, tá, entendi o que é uma reação química, entendi que ela é representada pela equação, vi um exemplo prático de uma reação por junção aí, aconteceu, vi também que a equação química, ela está balanceada, que tem algumas coisas que podem promover uma reação química, junção, calor, uma corrente elétrica, o atrito, tá, legal. Mas, existem algumas leis que regem as reações químicas. Quando a gente fala de leis na natureza, eu estou falando para você de algo que acontece, que foi observado muitas vezes na natureza, que ele mantém um padrão, por isso que eu chamo de lei. E quais são as leis que regem as reações químicas? Eu tenho, então, a lei de conservação de massas, também chamada de lei de Lavoisier, que foi justamente o pesquisador que registrou, que observou, e também a lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Ele falou assim, hum, conte-me mais. A lei de Lavoisier, você deve ter ouvido falar. O que ele observou? Ele observou que a quantidade, os envolvidos, a quantidade que eu tenho aqui nos meus reagentes, ela tem que ser a mesma lá nos produtos. Num ambiente fechado, num sistema fechado, a quantidade, a massa dos reagentes, ela tem que estar também nos produtos. Essa lei, como eu falei pra você, ela ficou conhecida popularmente como? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Eu tenho só uma mudança aí. Já a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, a gente brinca aqui como se fosse uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, eu falo assim pra você, olha, pra cada uma xícara de leite, você coloca dois ovos. Você tá, então se eu tenho uma xícara de leite, eu coloco dois ovos. Então se você colocar duas xícaras de leite, você bota quatro ovos. Repare que tem uma proporção. Proust observou que nas reações químicas também há uma proporção entre os reagentes e os produtos, e que aquela proporção, ela é mantida. Então, entendeu a lei da conservação de massas? Então, no sistema fechado, o total de massas dos reagentes, ela tem que estar ali nos produtos também. Não dá pra desaparecer, sumiu, não. Tá ali. E que é necessário que seja mantida uma proporção. E aí eu listei aqui pra você algumas evidências. Na vida prática, como é que eu sei que rolou uma reação química? Tem algumas formas de você ver. Por exemplo, às vezes você vai ver que liberou um gás. Viu no meu exemplo? Do meu copinho aqui? Você viu as bolinhas? Você liberou um gás. Às vezes você não vê, mas você vai ver o gás. Mas você sente o cheiro do dia. Aconteceu alguma coisa aqui. Quando juntou, rolou uma reação. Tá com cheiro. Há uma formação de um gás. Ou mudança de cor. Quando junta algumas substâncias, por exemplo, você pega um repolho. Muita gente adora repolho roxo na salada. O repolho roxo, ele é um indicador de acidez ou de basicidade. Como assim? Se você expor aquele repolho roxo a um ambiente mais ácido, por exemplo, um vinagre, ele muda de cor. E a um ambiente mais básico, ele também muda. Então, ele vai ficar roxado, ele fica esverdeado. Nossa, mudou de cor. É uma prova de que está acontecendo a mudança. Uma reação química. Algo que enferruja. Você tem lá um material, um prego. A gente está enferrujando, está mudando de cor. Está rolando uma reação química aí. Outras evidências. Alterar a textura do material. Na ferrugem acontece isso. Era uma superfície lisa, ela fica ondulada, fica rugosa. Ou até ele fica, algumas coisas elas amolecem, ou elas ficam mais rígidas. Eu mudei um pouco a estrutura. Além disso, podem acontecer reações mais intensas, como explosões. Então, tem que ter muito cuidado. Em motores, por exemplo, tem todo um esquema para que ocorra algumas explosões. Uma reação química de explosão. Uma bomba é um exemplo. Explosão é uma reação. Uma evidência de uma reação química. Além de, por exemplo, aparecer alguma chama, emitir alguma luz. Até mesmo, a gente nem colocou aqui, mas até mesmo, por exemplo, a formação de um sólido. Algo que estava no estado líquido formou ali um sólido. São evidências. São evidências de que aconteceu uma reação química. Então, você entendeu aí o conceito, você viu as reações químicas no nosso cotidiano. E a gente fecha a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti